Fala galera, Gustavo Vasconcelos, diretamente da Flórida aqui, desse paraíso que é essa universidade pra te contar hoje como é que eu ganhei 100% de bolsa aqui nos Estados Unidos pra jogar futebol e estudar na universidade que é um paraíso, é, tem uma praia particular dentro da universidade Antes da gente começar esse vídeo, eu te dou as minhas 7 razões pela qual eu consegui uma bolsa 100% e hoje eu não pago 1 centavo em real, em dólar, em qualquer moeda que você colocar aí pra tá morando aqui nos Estados Unidos, eu não falo nem estudar, mas eu falo mais morar, realmente ter a experiência de estar vivendo num país do primeiro mundo enquanto eu jogo o esporte que eu amo Mas antes da gente começar, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e eu quero que você comente no final o que você achou desse vídeo, beleza? Por que eu falei isso? Ah, não tô nem aqui ganhando bolsa pra estudar Porque velho, eu me acabei de me formar aqui nos Estados Unidos, eu tô indo pro meu 5º ano de universidade fazendo a próxima graduação, ganhando bolsa de 100% pra tá jogando futebol Imagina, se eu tivesse saído da universidade e realmente fosse tentar jogar profissionalmente diante de toda essa situação que o mundo tá vivendo agora Forçavelmente eu não iria conseguir nenhum contrato sendo jogador internacional Teria que ir trabalhar, teria que estar pagando seguro saúde, teria que estar pagando alimentação Teria que estar pagando moradia, teria que estar pagando várias outras despesas normais aí que a minha bolsa cobre Então pra mim, a melhor coisa do mundo é estar ganhando dinheiro, realmente recebendo dinheiro não de forma direta, mas de forma indireta pra estar pagando minhas despesas enquanto eu tô morando numa universidade e tenho uma praia particular jogando futebol Tem vida maior que essa? Não, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Hoje o assunto não é esse, hoje a gente pode fazer um vídeo sobre isso O assunto são 7 razões pela qual eu ganhei a boa 100% E a primeira razão, e a que impede as pessoas de conseguir essa boa 100% é ser arrogante Eu não fui arrogante no meu primeiro ano Eu sabia que eu tinha potencial pra ser um grande jogador dentro da universidade de futebol universitário e realmente eu consegui, cheguei a ser jogador da temporada goleiro da temporada, campeão nacional, mas enfim, não quero falar sobre isso O que eu quero falar é que eu não fui arrogante no início Muitos jogadores que estão no Brasil dizem, não, eu só vou se for pra ganhar a bolsa de 100% Seja numa junior college, seja numa universidade de 4 anos E eu não fui arrogante, na realidade eu falo isso em mim Eu paguei de 10 a 15 mil dólares na época pra estudar meu primeiro ano nessa universidade aqui E ah, Gustavo, então você é rico Cara, se você entender a situação da minha família Quanto meus pais tiveram que se esforçar pra realmente fazer esse investimento Você diria que realmente meus pais, eles focaram, eles realmente investiram no meu futuro Eu sou eternamente grato ao meu pai e à minha mãe E realmente valeu a pena, porque depois de alguns anos Acabou que eu tenho a bolsa de 100% morando nos Estados Unidos Mas enfim, então o primeiro passo e a primeira coisa que eu não fui Foi ser arrogante, respeitar o processo dentro da universidade Isso porque eu só não tenho essa qualidade toda pra ganhar uma bolsa 100% direta E mesmo se eu tivesse, eu acho que eu também seria humilde De entender que eu tô vindo jogar numa universidade de divisão 1 Que é o sonho de quase todos os estudantes atletas do mundo, não só brasileiros O passo número 2 que foi fundamental nesse processo Foi ser um jogador de equipe Embora eu queria jogar, embora eu queria ser titular No meu primeiro ano eu não fui titular Até meados do meu segundo ano ali eu também não fui titular Eu passei um ano e meio no banco da universidade Mas eu era um jogador de equipe Isso faz você ganhar a confiança do treinador Ou seja, a tua atitude como estudante atleta Mas como atleta, ela vai ser fundamental No processo de aumentar a tua bolsa E eu sabia que eu falei Caramba, eu tenho que chegar aqui E eu tenho que conquistar uma bolsa maior Pelos meus esforços, pelos meus méritos Porque senão eu não vou ter capacidade De estar pagando 10, 15 mil dólares por ano Consequentemente eu acabei ganhando a confiança do treinador E também é o terceiro ponto É o terceiro passo que eu falo pra todos os estudantes atletas Cara, não confronte o seu treinador Ele não vai mudar de ideia São, cara, inúmeros os jogadores que eu conheço Que são muito mais talentosos que eu Têm uma capacidade muito maior do que eu De ter sucesso no time Que foram dispensados, foram cortados E colocam a culpa no treinador O que você quer bater de frente do treinador? É realmente respeitar E se colocar no seu lugar Cara, você não é Romário Você não é Messi Você não é Neymar Você precisa entender que você é um estrangeiro Vindo jogar um campeonato Num time de futebol Que isso não existe no Brasil Que é futebol universitário Que você tá querendo se colocar no lugar do treinador Eu entendi que durante o meu processo Eu tinha que respeitar o treinador E foi uma coisa que eu priorizei Quando eu percebi isso Quando eu vi vários jogadores Sendo dispensados Sendo tendo a bolsa cortada Não tendo a oportunidade de jogar Porque aí eu encontro a filosofia Ao modo de entender o treinador Por mais que eu não concordasse Até treinadores de goleiro Até que eu não concordasse Da maneira que eles agiam Eu tinha que respeitar Porque eu sabia que respeitando Ia chegar a minha hora Eu ia provar que eu tinha qualidade pra atleta E o quarto ponto Durante desse processo Foi treinar que nem um cavalo Treinar que nem um condenado Como escravo Como dizer chamar Eu era o cara Que treinava mais Dentro desse time aqui Eu acho que da história Dessa universidade Eu sou o cara que mais treinei Você pode perguntar Qualquer estudante atleta Que teve aqui Eu chegava no campo Eu treinava às sete Eu chegava no campo às seis Eu treinava às nove Eu saia do campo às dez Treinar e me esforçar Mais do que todo mundo Foi um fator fundamental Pra que eu Não somente evoluísse Mas também Pra que os treinadores E os diretores atléticos Olhassem pra mim Caramba, esse cara realmente Ele tá dedicado e focado Pela universidade Não só por ele mesmo E o quinto ponto Que também é o mais importante De todos Na minha opinião Pra que você Consiga aumentar a sua bolsa É exatamente Dar resultado Ou seja, quando você Entrar no campo Cara, dê resultado Porque a galera Quer que as coisas Caiam do céu Que você tenha uma bolsa 100% Cara, os treinadores Têm valores limitados No budget dele No orçamento dele Beleza que muitos Esses treinadores Têm jogadores Que eles Olham e dão Eu vou dar de 100% de bolsa Se você for um agraciado Isso aí Massa, parabéns Mas se você não foi Cara, você tem que se colocar No seu lugar E dar resultado Foi o que eu fiz Primeiros anos Eu era goleiro reserva Quando eu entrei No primeiro ano Que eu fui titular Na universidade Eu ganhei goleiro do ano Então eu dei resultado Então eu tinha moral Pra chegar na frente Do treinador e falar Quero uma bolsa maior Preciso aumentar a minha bolsa Circulação no Brasil Não tá dando lá Presidenta Dilma Bolsonaro Economia Sérgio Moro Não tá dando Então isso foi também Um fator fundamental Pra que eu conseguisse Aumentar a minha bolsa Outro fator fundamental Que foi importante No processo de aumentar A minha bolsa Pra chegar em 5% Foi a questão De eu ter boas notas Nunca tive um GPA Que é o histórico O boletim aqui nos Estados Unidos De nota 10 Mas eu voltava na média Que era 5,3 Então as minhas médias Eram razoáveis E eu nunca dei problema Na parte acadêmica Dentro da universidade Isso foi fundamental Porque o treinador Olhar pra mim e falou Na verdade você merece Eu cortei mais uma razão Pra aumentar a minha bolsa E o último ponto Que também foi muito importante Nessa jornada É ser um jogador indispensável Ser uma influência Dentro do time Ser um líder E isso demorou Pra acontecer Mas quando eu comecei A ter resultado Isso aconteceu Eu fui um líder Por exemplo Então os treinadores Estão observando Aqueles jogadores Que realmente Vão ajudar o time dele A crescer Todos os jogadores Não só ele Individualmente Então ser uma influência Positiva no time Até chegar a ter um posto De capitão Mas não necessariamente Capitão Mas ser um líder Uma pessoa Que lidera por exemplo E tem influência Dentro do time É fundamental Mesmo que indiretamente falando Isso também é outro ponto Que os treinadores analisam E foi um ponto Que ele analisou em mim Pelos meus desempenhos Pelas minhas atitudes Pra conseguir uma bolsa 100% Então você que tá aí no Brasil Ou que você tá aqui nos Estados Unidos Querendo buscar uma bolsa maior Uma bolsa de 100% Pra você que possa cobrir tudo Com seus estudos É o que? É você rever Rever esse vídeo aqui Olha esses pontos Ver se você tá enquadrado com eles E se você tiver Cara Tem paciência Que as coisas vão melhorar Também não depende Só de bolsa esportiva Existem várias outras Bolsas acadêmicas Bolsas de investidores Bolsas que são dadas Pela universidade Que não se limitam Somente a parte esportiva Eu também tenho Bolsas acadêmicas Tenho bolsas Que são Outsider Que são fora aí Do universo atleta Que também me ajudam E me faz ter Um refund check Que é um refund check Quando a sua bolsa Supera o valor Gasto dentro da universidade Por exemplo Se eu tenho 20 mil dólares De bolsa E os gastos da minha universidade São 18 mil dólares Eles vão retornar pra mim Dois mil dólares Claro com o imposto Que é como se fosse Um pagamento Da universidade Pra você Tem também aí Esse esquisito aí Que você pode até receber Bolsas a mais Se você né Passar do valor Que é gasto Com as despesas Da universidade Beleza Então isso aqui Foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se você aprendeu alguma coisa Deixe um gostei aqui Se inscreve no canal E manda esse vídeo Pra galera aí Que acha que é fácil Ganhar bolsa 100% Que não tem paciência E nunca jogou em lugar nenhum Beleza Tamo junto galera E vejo vocês no próximo vídeo